Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos falando ao vivo e direto aqui de Guaxupé, no sul de Minas Gerais, onde acontece mais uma edição do Especialíssimo, o programa de cafés especiais da Cochupé. Aqui ao meu lado está o Mário Panhota, ele é superintendente de torrefação e novos negócios da Cochupé e o Mário estava me explicando que mais que uma premiação para a qualidade é um programa que tem a ver com a busca de qualidade, não só do café, mas da propriedade da produção em si, certo, Mário? O que tem de diferente no Especialíssimo? Boa noite a todos, obrigado pela presença mais uma vez. O Especialíssimo a gente gosta de firmar muito, não é um concurso de qualidade, é um programa que incentiva o produtor a participar desse mercado de qualidade de cafés especiais e ele é um programa inclusivo, que todos os cooperados da Cochupé podem participar desse programa. Só para a gente entender, o professor Borenha contou para a gente um pouquinho das características de qualidade do café que fazem o café ter uma pontuação elevada e, de acordo com as regras, a pontuação precisa ser necessariamente acima de 83 pontos. Além dessa pontuação, o que mais é pedido para os produtores? Então, nós queremos levar ao mercado, além da qualidade, das nuances dos cafés brasileiros, também toda a rastrabilidade, todo o trabalho de suporte da Cochupé ao mercado. Então, não é só a qualidade na xícara. A qualidade na xícara, lógico, é o que credencia ele a participar do programa Especialíssimos, mas dentro da qualidade também tem a questão de sustentabilidade, a qual esse cooperado precisa se adequar e estar dentro de um questionário de posições quanto à sustentabilidade e também toda a parte legal. E, é lógico, pelo programa de fidelidade da Cochupé. Então, esse produtor, esse cooperado, para poder participar e estar dentro do programa de cafés especiais, ele tem um nível de fidelidade com a Cochupé que o programa exige. O que você percebeu esse ano? É a quarta edição do Especialíssimo, né? A cada ano, as condições, as situações são diferenciadas. O que teve de diferente esse ano, Mário? Isso é que é interessante no café, né? Cada ano é uma novidade, não existe rotina. Tivemos um ano aí complicado por produtor nacional de café, em termos de produtividade, né? Um ano de safra abaixo, em tempérias climáticas aí complicada. Mas, foi um ano excepcional para a qualidade. Eu diria aí que, desde o início do programa, para mim, foi um ano com cafés aí totalmente diferenciados, com um nível de qualidade excelente de todas as regiões que a gente pôde ter oportunidade de degustar. Então, está vindo aí uma safra em termos de qualidade excepcional. Para mim, uma das melhores até hoje. Agora, o que significa produzir café especial para o associado da Cochipé? Ele tem diferenciação no preço? Ele consegue mercados que pagam melhores? Enfim, como é que o produtor se anima a produzir um café de qualidade? O café de qualidade, para o nosso cooperado, além do... ele tem sim um prêmio. Ele tem um prêmio pela qualidade, ele consegue ter um ágio no mercado. Esse ágio é muito... ele varia muito devido à pontuação. E existem países, clientes aí, que pagam um ágio muito importante. Mas, além de tudo isso, para o cooperado, eu acho que, de maneira geral, ele incentiva a melhorar a qualidade da propriedade como um todo. A gente sabe que cafés especiais, o volume é pouco, o volume é pequeno. Por isso que ele é especial. Então, é um mercado limitado, mas a busca pela melhoria constante quanto à qualidade, eleva todo o padrão da propriedade. E, elevando o padrão da propriedade, eleva os ganhos, a renda e melhora a qualidade de vida das famílias. Como é que está esse mercado de cafés especiais hoje? É um mercado crescente? É um mercado que está demandando? É um mercado crescente. É lógico, ele sofreu, como vários mercados mundo afora, com o advento da pandemia, onde os estabelecimentos especializados em cafés diferenciados praticamente fecharam. Mas ele retomou, retomou forte. O café especial ganha adeptos mundo afora. E, principalmente, o café especial brasileiro. O Brasil tem condições de produzir cafés de diferentes qualidades, devido às várias regiões produtoras, altitudes, climas. Então, nós estamos conquistando, a cada ano, mais espaço no mercado mundial de cafés especiais. Tem um faturamento, uma média do que é faturado ou negociado no ano? Enfim, como é que se insere nesse mercado? É um mercado que oscila bastante, principalmente, do modelo de qualidade ou do perfil de qualidade anual. Mas o requisito básico para inserir nesse mercado é esse produtor, esse cooperado, ter uma tratativa diferenciada com o seu café. Desde o cultivo ao pós-colheita, principalmente, isso começa a credenciar ele a participar de um mercado tão seleto, de produtos tão refinados. E a Cochupé, para onde vão os cafés especiais da Cochupé? Olha, como eu disse, está crescendo bastante a demanda. Hoje, o principal mercado ainda é o Oriente, é Japão, Coreia são os principais clientes. Mas a Europa também demanda bastante cafés especiais. Então, é um mercado crescente. Além do nosso mercado interno, que é uma grata satisfação. Nós industrializamos parte desse café através das nossas marcas de café da Cochupé, a linha Prima Qualità, e colocamos esses micro lotes, cafés especialíssimos em termos de qualidade, ao consumidor brasileiro também. Que, a partir de hoje, já pode ser encontrada aí nas melhores casas do ramo e no nosso e-commerce. E o consumidor brasileiro está entendendo a importância, ou está entendendo a oportunidade de degustação de um café especial? Muito. A gente tem uma excelente notícia, né? A nova geração, a moçada chegando aí com uma vontade de experimentar cafés de diferentes qualidades. Então, o brasileiro, ele começa a encontrar as nuances diferenciais dos cafés produzidos aqui no Brasil. Então, é um mercado crescente também, com muitas oportunidades no Brasil. Muito bem. Portanto, você viu aí o Mário contando pra gente, que mais do que uma premiação, simplesmente, é um programa que faz com que o produtor cada vez mais se especialize e tenha aí esses cafés especiais como portfólio aí da sua produção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto e ao vivo de Guachupé, onde acontece mais uma edição do Especialíssimo. Mário contando pra gente,